E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está disponível o GTA Dólar para resgate do mês de janeiro, bora conferir? Ah, vamos nessa! Então pessoal, já aqui na página da Playstation Store, vamos resgatar o nosso 1 milhão de reais. GTA Dólar, vamos clicar em adicionar ao carrinho, confirmar compra, subtotal zero. Bora colocar a nossa senha, vamos clicar aqui e vamos pedir e pagar. Obrigado pela sua compra! Felicidade! E está aí resgatado mais 1 milhão de GTA Dólar. Eu vou deixar os links na descrição, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro. Playstation! 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 Playstation!